Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego do canal Trilha Tecnológica e hoje trazendo aqui um vídeo aqui falando sobre os principais sites. Eu vou trazer pra vocês 11 dos melhores sites que eu encontrei pra você buscar emprego aí no ano 2021. Se você por acaso aí é da área de TI e tá desempregado ou tá buscando uma nova oportunidade, eu vou te apresentar aqui 11 sites importantíssimos que você precisa conhecer, beleza galera? Então, galera, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho que tá aqui abaixo do vídeo, compartilha esse vídeo, curte aí pra fortalecer o nosso trabalho, que realmente toda semana tem vídeo novo e nós estamos trabalhando cada dia mais pra melhorar e pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês aí, beleza galera? Então, sem mais delongas, eu já tô aqui no primeiro site, tá? Já deixei todos abertos aqui. Vou deixar todos na descrição aqui do vídeo. Então, assim que terminar o vídeo, você vai lá, acessa e vai e conhece aqueles que mais te interessam, beleza? Então, galera, primeiro que a gente tá aqui é o Geek Hunter, tá? Então, ele é um site bem voltado pra programadores, tá bom? Ele é gratuito, a criação de perfil. Então, ele tem algumas empresas aqui conhecidíssimas, né, que contratam por ele. Então, eu quero apenas mostrar aqui algumas, uma amostra aqui de algumas vagas que ele tem aqui, ó. Olha só, desenvolvedor AspNet, back-end Kubernetes, tem uma série, a Angular, tem uma série aí, então as áreas vão estar aqui, mais voltado também pra área de dev, né, full, back, front, mobile. Você pode visualizar aí as várias vagas que você pode encontrar aí pra você dev, beleza? Próximo site. Então, aqui vai ser bem rápido, um jogo bem rápido pra vocês aqui. Programator. Né, ou programator, né? Programator, né? Então, vamos lá, também, também ele tem, ele é só voltado pra programadores, 100% gratuito, ele tem, emite alguns alertas aí. E a gente pode ver as vagas aqui, ó, veja bem. Ele também tem um filtro aqui bem legal, bem, você pode olhar o tamanho da empresa, o seu nível de senioridade, se vai ser remoto ou não. Então, olha só, ele classifica aqui as vagas, né, conforme a data de inclusão. Empresas grandes tem contratado aqui também, viu? Um site que tem uma ótima reputação pra você que é dev, aí. Programator. Beleza, próximo site. Esse aqui, ó, hipsters.jobs. Né, um site que até pouco tempo eu não conhecia, mas também me parece um site muito bom. Ele tem bastante vaga pra remota também. Né, ele também tem um cadastro gratuito. Você pode consultar aí algumas vagas aí, principalmente nessas empresas, olha só, empresas grandes, né, que estão contratando por esse site. Beleza, próximo. Revelo, achei interessante as propostas dele, né, além de cadastro grátis. Eles pagam, né, caso você indique alguém, caso você seja contratado, né, Sendo contratado por meio da Revelo, você tem a chance de receber um bônus, né, no valor de 100 reais, após completar três meses no emprego, né. Então, ele é uma forma de motivar aí os profissionais que são contratados pela plataforma. E, claro, né, empresas também utilizam essa plataforma. Próximo site, você já deve conhecer o Trampos, né. Então, olha só, tem um cadastro também que você deve fazer. Eu não vou proceder com esses cadastros, mas aqui alguns exemplos de algumas empresas que estão contratando por esse site. Então, olha só. E aqui um pouquinho das vagas que eles têm, né, olha só. CVC, algumas empresas bem legais. Algumas vagas aí, vamos tentar abrir aqui mais algumas. Olha só, aqui já tem uma gama de vagas aqui bem grande. Né, de várias empresas, boa parte de São Paulo, algumas home office. Mas você consegue fazer um filtro aí, fazer o seu cadastro lá tranquilamente, tá bom? Próximo aqui, também não conhecia o Nerdin. Pouco tempo que eu conheci ele. As vagas também são 100% online, o cadastro também. E aí você tem, ó, ele tem uma diversidade de vagas de home office também. Você que gosta de, você que tá aí buscando vagas de home office. O Nerdin também pode te ajudar, olha só. Cadastro gratuito, né, tem... Eu não vou me aprofundar em nenhuma das ferramentas, porque realmente seria, gastaria muito tempo. Mas você aí, com mais calma, você vai... Você pode utilizar o que mais te interessa, o que mais te agrada aí, beleza? Até eu tô passando um overview bem rápido aqui. Próximo é o Stack Overflow, esse mesmo. Você que achou que o Stack Overflow é utilizado apenas como uma espécie de arrua aí para os devs? Não. Na verdade, ele também oferece uma diversidade de vagas, né? Então, assim, tem uma série de vagas aqui, olha. Como na Avenue, por exemplo. Empresas conhecidas até, viu? Bastante de vagas bem interessantes aqui. Algumas são home office, né? E outras... Aí você pode fazer um filtro, você pode buscar vagas aí. Né? Eu não vou estar buscando aqui, mas... Isso aqui é dev, principalmente, né? Que... Onde vai ter um... Vai ter um... Com a quantidade maior de vagas aqui para você. Tá legal? O próximo aqui é já de conhecimento já da maioria. Que é o LinkedIn, né? Também muitas empresas estão utilizando o LinkedIn para divulgação de vagas, galera. Então, aproveita aí, arruma seu currículo. Deixa lá bacana. Deu para realmente facilitar aí as empresas a te encontrarem, né? Facilita lá bastante na hora de pesquisar. Também eu não vou entrar mais. Você já conhece bem o LinkedIn, né? Remote, ok. Também um outro site voltado para vagas remotas. Home office. Então, olha só. Vagas como no Shopify, né? Trabalhar nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, assim... A maioria são vagas para trabalhar em outros países mesmo, né? Você vai encontrar também alguma vaga no Brasil. Aí você vê, tem... Vagas no Brasil, tem Nova York, no mundo inteiro. Principalmente nos Estados Unidos. Tem também uma série de vagas aí. Também o cadastro é gratuito. Até onde eu consegui verificar. Então, verifica aí o que mais te atende. Nosso penúltimo aqui é o Radartec, né? Também eu não vou entrar na ferramenta, mas eu já utilizo e ele é bem interessante. Ele parece muito com outros sites, né? Como o Vargas, o Indeed ou o Infojobs. Mas tem bastante vaga de TI também, né? E, finalmente, nosso último aqui é o AP Info. Que o autor já deve conhecer aí, né, galera? Então, também tem muitas vagas. Eu já me candidatei a várias vagas por ele. Também é um cadastro gratuito. Ele tem uma interface um pouquinho diferente. A interface dele é um pouquinho mais antiga, mas... Ao contrário dos outros, tem uma interface até bem mais amigável. Mas você vai conseguir achar bastante vagas aí. Tá? Então, assim, pra arrematar aqui, aqueles sites conhecidos, né? Como eu acabei de citar, o Vagas.com, Infojobs, Cato, né? Que tem a versão... Que tem uma... Tem a opção prêmio. Assim como outros sites também que tem a opção prêmio, né? E o próprio Indeed, que eu também citei. Então, vagas, realmente, oportunidades tem... Existem muitas no mercado aí, beleza, galera? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Curta e compartilha também, pra que outros profissionais, pra que outras pessoas também possam te ajudar. E eu estou buscando te ajudar aqui da melhor forma possível, né? Então, a melhor forma que você consegue me ajudar é compartilhando e se inscrevendo no canal, pra que esse vídeo alcance mais profissionais, mais pessoas que estão precisando trabalhar, pessoas que estão precisando aí se recolocar no trabalho. Beleza, galera? Então, vamos fazer essa corrente do bem aí, pra que outras pessoas possam ser ajudadas também. Beleza, galera? Obrigado por ter assistido até agora. Valeu e grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho